Bem, começou a sair algumas comparações em alguns jogos no Playstation 5 Pro Além daquelas comparações que eu vejo só o pessoal fazer Horizon, 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 eu quero ver outros jogos E começou a aparecer alguns outros jogos E um deles que apareceu foi o Black Mythil Kong Que a gente vai dar uma olhada como ele está rodando aqui Lembrando que o Black Mythil Kong ainda não possui um upgrade para a versão de Pro Então o que a gente possivelmente vai ver aqui, que eu dei umas piadinhas São mudanças na estabilidade do FPS Mas no jogo em si ainda não houve mudança, porque a empresa precisa fazer essas mudanças Mas eu vi que ele não está tancando 60 FPS ainda Embora os FPS tenham melhorado Vamos ver aqui como é que está o negócio Está com calma e aí a gente vai analisando Bem, quem fez essa análise aqui foi o analista de bits Que analisou aí comparando o modo performance do Black Mythil Kong E o modo qualidade também Vamos dar uma olhada aí como ficou essas comparações E aí a gente vai comentando um pouquinho sobre isso Vamos lá, né? Temos aqui o modo qualidade do PS5 Base O modo balanceado do PS5 Base Que já dá uma diminuída na qualidade E o modo performance do jogo também Que é o modo que fica com bastante artefato, inclusive E aí muda para o modo qualidade No modo performance, no modo qualidade Independente se é no Pro ou não, dá para notar uma pequena diferença E aí do Pro O modo balanceado Você tem basicamente a mesma mudança do Base para o Pro Cara, igualzinho Eu estou vendo principalmente por aqui como é que ficou o chão, tá? Igualzinho Igualzinho para mim o modo qualidade, tá? E o modo qualidade na versão PS5 Base e PS5 Pro Me aparenta exatamente as mesmíssimas coisas também Olhando aqui em quesito nitidez Não me parece que mudou nada Aqui não vai mudar basicamente nada nesses quesitos visuais Porque o jogo não teve uma melhoria para o PS5 Pro O que a gente vai ver de mudanças que eu falei é FPS, tá? Então quando a gente chegar no FPS a gente vai ver que tem diferenças Mas aqui, cara, não vai ter O máximo que a gente pode tentar puxar é uma nitidez que eu acho difícil E aqui a gente começa as comparações no modo performance E no modo performance do Pro E a gente vê que o modo performance do Pro roda melhor Mas já não atinge 60 FPS constante A gente já viu aqui que ele ficou abaixo E o modo performance do Okong é ruim, né? É feio e ruim Nossa, é muito mal otimizado esse jogo também Temos que falar isso e eles têm que arrumar Eles não arrumaram até hoje O jogo saiu e continuou cagado, né? A gente não teve update de melhoria para esse jogo Daqui a pouco eu vou falar que eu estou passando pano para o Pro Porque eu critiquei que a otimização do Kong é ruim, né? Tem os malucos para tudo Mas não, ainda assim não está rodando 60 FPS no Pro O Pro ele roda com um pouco mais de folga A gente consegue ver claramente isso, né? Roda com um pouco mais de 10 FPS A frente do Black Myth Em alguns momentos ele chega próximo aos 60 FPS E o Black Myth fica a 40 e poucos FPS E aqui ele conseguiu chegar aos 60 Que é o limite, né? 40 Aqui Aqui Tá 10 FPS de diferença Mas teve um momento aqui embaixo Que eles quase se igualaram Inclusive os FPS, cara E assim Como não há melhorias ainda Pro Pro A gente vai ver muito artefato Igual a gente via da mesma forma Os artefatos do Playstation 5 base Então isso não vai mudar Como eu falei, questão visual Esquece Não vai mudar A não ser que a empresa faça um update de atualização Quando tiver um update de atualização do Kong É claro que a gente vai trazer um vídeo de comparação Olhando aqui também Mas a gente vê que, cara Roda com uma certa folga Aí A mais Uma folga a mais Opa Opa, calma aí Calma aí Rapaz Tá, tá bom Vou dar o desconto Foi em momentos diferentes Foi em momentos diferentes Que isso aqui aconteceu Não é o mesmo momento Tá Tem efeitos Tem Aqui que ele cai Aqui que é o momento que ele deveria cair Enfim Ele não conseguiu mostrar o mesmo momento Que as lutas são diferentes Agora tá no mesmo momento Enquanto aqui ele fica 60 FPS Aqui fica 32 Tá São momentos bem parecidos Mas, cara Vocês viram que é isso, né O framerate Ele fica Eu tô curioso pra ver o World of the Ring Porque o World of the Ring Ele roda Com um pouco mais de folga Né Que o Wukong Ele é mais otimizado Por incrível que pareça O World of the Ring Que é mais otimizado É bem otimizado Em relação ao Wukong, né Aqui conseguiu manter uma constância maior De FPS Tá Em relação ao Wukong Nessa parte da luta Ficou bem mais estável, né Enfim Tá Ele cortou bem Tempos de loading Acredito que isso não vai mudar Alguma coisa, né Ou vai Vamos ver Os loads do Wukong também são bem demoradinhos Caramba O PS5 Pro Tem loads Dois segundos mais rápidos Que o Wukong Não que seja uma diferença discrepante Mas eu não achava que teria diferença Tá Fiquei surpreso Confesso Tá Modo performance No ambiente Agora sem ser numa luta Né A gente tem oscilação Dos dois lados Que Aqui nesse momento Eu acho estranho O Pro T Olha lá O Pro cai Até menos Aqui do que o PS5 base Olha As oscilações do Pro São mais baixas Que do base Em muitos momentos Aqui no combate do cenário Em outros Aqui ele vai manter a constância De 60 FPS De ambos Tá Vale lembrar Que Essas oscilações Que o Pro cai mais É porque a luta não é idêntica Então vai ter momentos Que no No base vai cair Porque apareceu uma partícula E no Pro não apareceu Então é mais difícil A gente Considerar que é a que caiu Não Tem que ser um momento Bem certinho dos dois Pra gente considerar isso Mas muito parecido Rodando aqui o cenário A oscilação É bem semelhante A gente viu mais oscilação Nos Chefs Aqui Basicamente Não muda Não muda mesmo Aqui no Pro Ele só tava andando E ali No No Playstation 5 Ele tava lutando E no Pro Caiu pra mais ainda Tá Mas é da área Ele entrou no mesmo lugar Agora E no Playstation 5 Caiu também Então era algum load ali Mas Cara A luta do começo Dava diferença Aqui Mesmo FPS Mesma coisa Não mudou nada Em questão de FPS Então o que dá pra gente Tentar concluir Em áreas mais pesadas O Pro conseguiu lidar Melhor com o FPS Do que o base Mas em áreas normais Ambos ficam bem parecidos Aqui eu vou pular Porque São comparações visuais Que não vão ter grandes mudanças Porque o jogo não teve update Tá Vamos ver novamente FPS Que é o que eu quero ver Aqui ó Em áreas mais pesadas O Pro Aguenta 10 FPS acima Em jogo não otimizado Pro Pro Então Com base no Wukong E Wukong é um jogo Mal otimizado Então Eu acredito que jogos Que sofriam pra chegar O 60 Vão ficar bem no 60 Eu espero pelo menos Pensando bem positivo aqui Mas olha lá Ele tá mostrando de novo O começo do jogo Essa parte do começo do jogo Vamos ver Vamos ver outras áreas Ah ele repetiu Não Essa parte que ele não mostrou Vamos ver Esse primeiro boss aqui O primeiro boss do Wukong Ele é pesado Aquelas nuvens lá Deve ser a fog E tal Porque se você for ver Em ambos ele consegue Manter uma constância De 60 FPS No base principalmente Algumas oscilações E tal Mas ainda é bem estável Bem estável Um FPS do Wukong No Pro É Aqui Mantei uma constância Ambos os consoles Mantendo ali 60 FPS Na alegria de viver Vou dar um skip Para ver se tem alguma coisa A mais Para a gente ver O que eu estou bolado Com essa comparação Desse cara aqui É que Ele não compara O modo qualidade Com qualidade Passando assim Para a gente ver a diferença Ele só compara lado a lado Aí fica zoado Fica um pouco mais complicado Algumas coisas Mas Não muda nada Para mim Do modo qualidade Para o Pro Tudo para mim Está a mesma coisa Vamos ver a luta Com o Boss Essa luta com o Boss É interessante Ele oscila Bem parecido Em ambos Em ambos Há oscilações Bem semelhantes Aqui no Pro Vai cair Para 43 Até agora Na luta O Pro Foi onde caiu mais Vamos ver se vai ter Uma queda Igual Do Playstation 5 Base Uma quedinha Do Base Mais para 52 O Pro Chegou a cair Para 40 Coisa que o Base Não fez ainda Ó O Pro Vai cair Novamente Eita Olha isso aqui Caraca O Pro Chegou a 38 Eu não estou vendo Isso acontecer Com o Playstation 5 Mano Eu não estou vendo Isso acontecer Com o Playstation 5 Não mano Aqui Aqui vai ter uma queda No Playstation 5 40 Não chegou a 30 Chegou a 38 O Pro Da Pleura Porque a gente sabe Que são momentos De lutas diferentes Então vão ter Oscilações diferentes Mas a oscilação Mínima Não chegou Não bateu Do Pro Agora caiu Aqui no base Vamos ver Tá Caiu Mas não chegou a 38 Ainda Chegou na casa Dos 30 Eita Eita Caraca E aí derrotou É cara Aqui Nossa Nossa Quando o bicho Estou derrotado No Playstation 5 Foi para 30 Caramba Assim Cara Roda Roda Melhor Na maioria dos cenários Roda melhor No Pro Você ganha 10 FPS Em jogos Não otimizados Para o Playstation 5 Pro Então é uma melhoria De FPS Se você for jogar Aí né Nos modos Performance Da vida No modo Qualidade Ele não vai mudar Pelo fato de que O modo Qualidade Ele está travado A 30 FPS Então independente Se no Pro Estiver no modo Qualidade Ele não vai Chegar a qualidade A 60 FPS Para isso O jogo precisa De uma atualização De um patch Da própria empresa Para poder atualizar Para o Playstation 5 Pro Tá Então a gente Só vai conseguir Comparar jogos Que não estão no Pro Utilizando basicamente O modo Performance Qualidade Só para ver as imagens Se mudou Se ficou mais nítido Ou não E a gente vê Que no Pro A gente teve um ganho De FPS Principalmente em algumas áreas Mais pesadas Rodando a 10 13 FPS A mais Mas em alguns momentos Como foi essa última luta Que a gente viu Ele oscilou Tanto quanto o Playstation 5 Base E chegando até momentos Que ele oscilou Mais para baixo Que do base Chegou a 38 Durante a luta Do base Ele não chegou a 38 Só no final da luta Que o do base Ele não sei se carregou Alguma coisa Ele foi para a casa Do caramba E caiu para 32 Mas a gente vê Muita semelhança Em algumas áreas Em áreas mais Que a gente pode ver No Wukong Em áreas mais estáveis Em áreas mais estáveis Ambos mantêm igual Em áreas mais pesadas O Pro conseguiu Se sair um pouco mais No quesito FPS Mas é isso São essas mudanças Mas ainda O Wukong Não consegue chegar A 60 FPS Fixos Na versão do Playstation 5 Pro E para isso Vai ter que ter uma otimização E olhe lá Dependendo de como A empresa vai fazer isso E se o console Vai tancar Mas é Espero que vocês tenham gostado Nesse vídeo Um beijo Um abraço Um beijo E até a próxima E tchau 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 Tchau